É pra gravar pra quem? Pro DJ Biel, né? Joga a bunda pro DJ Joga a bunda pro DJ Joga uma, joga duas, joga três Joga a bunda todas vocês 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 Joga a bunda pro DJ Joga a bunda pro DJ Joga uma, joga duas, joga três Joga uma, joga duas, joga três Joga a bunda todas vocês Joga a bunda todas vocês